Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que numa bomba atômica Remando asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando mais um Raio X Garage Hoje diferente, direto de Interlagos Aqui do box da Prat e Dona Duzi Que nos liberou pra fazer essa gravação Sou eu, Pedro Rodrigo, pro portal High Speed pra High Speed TV Sempre lembrando, curta, compartilhe, comente Se inscreva no nosso canal no YouTube E acesse o nosso portal pra ficar sempre bem informado Vamos agradecer rapidinho os pilotos e equipes High Speed Fala galera, vamos começar aqui a agradecer os pilotos e equipes High Speed Vamos começar pelo kart Temos o Gustavo Ariel O Alberto Otazu A Gabriela Moraes A Gabriela Moraes O Gabriel Moraes O Luiz Casarré Já na Fórmula 1600 Temos os dois Marcos O Marcos Pimentel E o Marcos Leão Já na Fórmula V Temos o Augusto Santin No Marcos Temos o Ale Pepe O Giovanni Almeida E o Claudio Ramenzoni Na Old Stock Temos o Rodrigo Elal O Rafael Lopes E o Daniel Kellerman Na Stocklight Temos o Gabriel Lusquinhos Nas equipes Temos a E-Promo Racing Na Fórmula V O Beto Preparações Na Old Stock E na Stock 250 Fórmula For Fun E o Juca Motors Na Fórmula 1600 Esses são os pilotos e equipes High Speed Você quer ser um piloto e equipe High Speed Entre em contato aqui com a gente Venha fazer parte dessa família Esses são os pilotos e equipes High Speed Vamos ver o que teremos no programa de hoje No programa de hoje Mercedes-Benz Challenge Raio X entrevista com Daniel Kellerman Coletiva da Stock Car Pré-corrida Copa HB20 E Copa Truck Fique agora com o programa Raio X Garage E como vocês viram então Dentro do box deve estar escutando O ronco dos motores aqui E já vamos começar com a primeira matéria Como é que foi a final da Mercedes-Benz Challenge Vamos aí Olá galera do portal High Speed Brasil Estamos aqui em Interlagos, São Paulo Para acompanhar a decisão do Mercedes-Benz Challenge Categorias CLA e C250 Expectativas de muitas emoções e muitas ultrapassagens E os melhores momentos você confere a partir de agora Aqui no portal High Speed Brasil Os vermelhos vai começar a última corrida da temporada de 2019 Ainda não, ainda não A fila vem um pouquinho torta Agora sim apaga vermelho Espalha o pelotão na reta de largada Já vem buscando espaço por dentro Lá de trás o Adriano Rabelo Felipe Toso se defende Fernando Júnior já vem para ser segundo Quem sabe primeiro Sabe que tem de ganhar a corrida Fernando Júnior Para pensar no tricampeonato Olha só o Ray Jamascarello como tenta defender O toque com o Fernando Júnior Controlou com muita habilidade o Fernando Júnior Para se manter na pista O Felipe Toso manteve a liderança Bela largada do Pierre Ventura Veio para ser quarto colocado o Pierre Ventura César Fonseca perde três posições Nesse início de prova E o Adriano Rabelo já vem na quinta posição Ele que largou em nono Felipe Toso é o primeiro colocado Fernando Júnior é o segundo Ray Jamascarello é o terceiro O quarto é o Pierre Ventura O quinto é o Adriano Rabelo Fernando Amorim vem na sexta posição Depois o Arnaldo Diniz Aí você vê por fora o Telmo Tecchio Disputando posição com o Tielo Nunes Telmo Tecchio que tem o carro número 71 Da Motin Racing Tielo Nunes carro número 84 da WCR Aí temos o Arnaldo Diniz Fernando Poeta Telmo Tecchio Para atacar a posição do Tielo Nunes Pode se dar bem nessa daí também O Bruno Alvarenga que tem ali o carro número 99 E o Cláudio Simão assumiu a liderança Da C250 Cup Tielo Simão já aparecendo à frente Do Max Mort Vai ser o segundo bloco Opa e aí problemas Olha onde ficou o Pierre Ventura Sobrou ali pro Daniel Kellen Daniel Kellen acabou acertando o carro Do Pierre Do Pierre não Do Fernando Poeta Pierre Ventura tá lá na frente E olha aí recuperando a liderança o Max Mort O líder era o Daniel Kellen Inclusive Pimenta Olha só o Daniel na frente dos dois Só que com a frente do carro Onde danificado é questão de ver se ele tem condição de se manter na disputa Com essa avaria sofrida na primeira volta Eu ia chamar atenção das duas largadas O tom foi dado A cor foi dada da briga da disputa pelo Fernando Júnior A largada dele foi fenomenal Não tinha nada a perder Foi pra cima do Rajan Que sabia Ele sabia que o Rajan ia ajudar o Tozo Tá ajudando E não quis nem saber Achei que o Felipe Tozo também podia ter esperado um pouco Já que ficou com o lado de fora O Pimenta discorda Negativo Negativo Ele fez o procedimento certinho Ele fez Saiu do Pinheirinho se não me engano Muito mais rápido Colocou por fora Foi assim ó Ó Pinheirinho Ok Saiu com muito mais ação Deu o motor no lugar certo O cara tá fora Passou Pôs um carro praticamente Quase É ele tinha passado já Ele ganhou velocidade Exatamente Ele já tinha feito a ultrapassagem Não precisa Por essa imagem deu pra ver Então tira o pé Deixa o Tozo embora E acabou o problema Bom Tozo vem pra ser segundo colocado Ainda vai levando o título pra Santa Catarina Fernando Júnior vem alcançando a terceira vitória dele na temporada Fernando Júnior que teve de lidar Nessa campanha de busca pelo tricampeonato Que aparentemente não vem Com uma cirurgia no ombro Correu no sacrifício Na etapa de Santa Cruz do Sul Chegou a escalar um parceiro Que foi o Rafael Iserhard Grande piloto de automobilismo também O Rafael A dupla foi segunda colocada A vitória na etapa de Santa Cruz do Sul Foi do Betão Fonseca E aí tá o Fernando Júnior Acelerando Pra terceira vitória dele Os comissários desportivos concordam com o Pimenta Tanto que o Bruno Alvarenga Vai ser punido com um acréscimo de 20 segundos A seu tempo de prova Por atitude antidesportiva Contra o Felipe Tozo Foi embora a vitória do Tozo Mas não foi embora o título Fernando Júnior vai celebrando o vice-campeonato Com a terceira vitória dele na temporada Já deixou pra trás a junção Não tira mais o pé do acelerador Não vai pisar no freio até a próxima temporada de automobilismo José Fernando Pereira Júnior Piloto de Santa Cruz do Sul Duas vezes campeão do Mercedes-Benz Challenge Vem pra ser o vice-campeão de 2019 Vem pra receber pela terceira vez no ano A bandeira quadriculada na primeira posição Tá aí ela pra Fernando Júnior Mais uma dele no Mercedes-Benz Challenge Vai passando em segundo lugar Felipe Tozo É campeão de 2019 Felipe Tozo Comemora ali dentro do carro Felipe Tozo Que dominou a corrida Até a antepenúltima volta Até um toque com o retardatário Uma manobra muito estranha Muito estranha lá no bico de pato Do Bruno Alvarenga Como observou o Pedro Pimenta Parece ter ganhado velocidade No momento da frenagem E tá aí o Max Moore Que vem pra vencer a prova Na C250 Cup Que vem pra ficar com o título Da categoria Master Lá o CLA O César Fonseca Já passou na quarta posição O Pierre Ventura já passou em quinto O Tielo Nunes já passou em sexto Vai passar em sétimo O Adriano Rabelo E aí você vê o Catarinense Max Moore Vem pra ser vice-campeão Da C250 Cup Vem pra ser campeão Da categoria Master Vem pra garantir Mais uma vitória na temporada Vai ser a terceira dele Ele já venceu em Londrina Já venceu em Cascavel E vai vencer também Interlago Já venceu e é dele Max Moore comemora Mais uma dele Na C250 Cup Tá aí o resultado Final da prova pra você Depois de 24 voltas Fernando Júnior é o primeiro colocado Filipe Toso é o segundo Raijão Mascarello é o terceiro César Fonseca é o quarto Pierre Ventura é o quinto Tielo Nunes é o sexto Fernando Amorim é o sétimo Adriano Rabelo é o oitavo Ricardo Brites é o nono E o Bruno Alvarenga É o décimo colocado Já aplicada ali a punição De 20 segundos Ao Bruno Alvarenga Em décimo primeiro Max Moore Que fica com a vitória Na C250 Cup O décimo segundo É o Cláudio Simão O décimo terceiro É Boico Júnior O décimo quarto É Vinícius Fuji O décimo quinto É Arnaldo Diniz Na dupla com José Vitti Décimo sexto lugar Para Beto Rossi Em décimo sétimo Ivan Camargo Em décimo oitava dupla Cristiano Toque E Carlos Girola Em décimo nono Roberto Santos E o vigésimo lugar É do Fernando Poeta E assim termina Meu caro Pimenta A temporada 2019 Do Mercedes-Benz Challenge E o vencedor da prova Da CLA45MG Cup É Fernando Júnior Ergam os troféus Para o aplauso Da galera daqui Bancada Pilotos CLA45MG Cup Do Mercedes-Benz Challenge E o cara que vai pagar Excesso de bagagem Hoje no aeroporto Mais um troféu Para Santa Cruz do Sul Fernando Júnior Campeão da categoria Master Fernando Júnior De Santa Cruz do Sul Está ali o pódio Com o Fernando Júnior Com o César Fonseca Com o Pierre Ventura Com o Fernando Amorim Os quatro primeiros colocados Está ali Evandro Agostinho Que herdou do pai Do Wagner Agostinho A missão De liderar a equipe Essa belíssima equipe Center Pan Sambaíba E o vencedor da C250 Para comemorar Para celebrar É Max Mó Max Mó O segundo piloto Da família Mó A comemorar um título No Mercedes-Benz Challenge C250C Max Mó Claudio Simão Boico Júnior Vinícius Fuji Beto Rossi Os cinco primeiros Colocaram O Max Mó Pegou Ali o cacoete Do Lius E o troféu De vencedor Da C250 Vai para as mãos De Max Mó Max Mora é o campeão da categoria Master Claudio Simão é o campeão geral da C250 Cup Fernando Júnior é o campeão da Master Felipe Toso é o campeão geral da CLA 45 AMG Cup E com esses campeões celebrando no pódio nós fechamos a temporada 2019 do Mercedes-Benz Challenge Galera, aqui comigo Felipe Toso Felipe, uma temporada sem palavras, nada mais nesse final É, exatamente, estou muito feliz Tenho que agradecer muito a Deus, a minha família, minha equipe, meus patrocinadores Estou muito feliz mesmo, muito emocionado Chegou a minha hora e o título veio E acho que foi merecido Quero que você, se você quiser, claro, resume aquele lance agora no final da corrida Cara, eu, quando o cara me bateu eu não acreditei Porque eram 8 segundos de vantagem Para o segundo lugar, estava administrando a corrida O cara vem e me bate Foi muito feio, cara, não quero falar disso Tudo bem Felipe, parabéns pela temporada Tudo de molho para você Galera, aqui comigo o Fernando Júnior Excesso de troféus, vitória Uma etapa dos sonhos Interlagos, Fernando? Ah, realmente a gente fez o que podia fazer Confiaram a vitória, né? Eu não sei direito como é que ficou o campeonato ainda Acho que perdi o campeonato por dois pontos Mas fizemos um bom trabalho, era o que tinha para fazer Era a vitória que nos interessava E a gente chegou onde a gente queria, que era com a vitória Infelizmente acho que o campeonato não deu por dois pontos, eu acho Mas estamos aí, né? Foi uma vitória para lavar a alma Parabéns pelo triunfo e sucesso aí na próxima temporada Tá bom, obrigado aí, valeu, um abração Galera, aqui comigo o Max Mor, vencedor da C750 Um final de semana maravilhoso aqui em Interlagos Mas também muito quente e com muita disputa É verdade Foi um final de semana assim que ficou marcado na minha vida Eu acredito que foi o melhor final de semana de todos Primeiro lugar em todos os treinos Na classificação e na corrida também Graças a uma equipe que colaborou muito Que deixou o carro muito bem acertado Enfim, a torcida que me levou para esse pódio Tivesse que resumir a sua temporada ao longo desse ano Como que você resumiria? Foi uma temporada de muito trabalho e dedicação Em todos os sentidos, buscando alternativas Buscando processos informatizados Para você conseguir entender melhor o carro E adaptar a tua tocada ou vice-versa Sim, trabalhamos bastante Então, parabéns pelas conquistas e sucesso na próxima temporada Eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos A torcida da minha família Principalmente da minha esposa Que está lá precisando de mim Eu acredito que ano que vem até Eu não volte às corridas Eu quero abrir um novo ciclo da minha vida Com 66 anos eu tenho bastante Deixei bastante legado no automobilismo E eu acho que é uma hora de pensar um pouco mais na família Em outras coisas tantas que eu deixei de fazer por causa das corridas Enfim, estávamos conversando O que eu deixei de falar é realmente da corrida em si hoje Foi uma corrida que marcou dois pilotos que se conhecem há 40 anos Que é o Cláudio Simão e eu Eu comecei no kart Com a minha esposa Comprando um kart dele E colocando na minha mão Passamos 40 anos Andando em diversas categorias E hoje Talvez até ele também Esteja encerrando a carreira dele Então começamos juntos Terminamos juntos E foi o ano inteiro Uma briga saudável Acirrada Com muita evolução Eu evoluía ele E ele me evoluía Estamos andando Andamos este ano Em tempos Quais o autódromo de Interlagos Na Mercedes-Benz Challenger Não sei se já viu O tempo por volta Então isso preenche muito O meu ego E estamos levando o título para uma cidade só Ele é Blumenau Ex De Santa Catarina E eu também Valeu É tudo pra lá Tudo no mesmo lugar Max Mora aqui no Portal High Speed Como já era esperado O Mercedes-Benz Challenge Foi emocionante aqui na capital paulista Felipe Toso Dominou toda a corrida Mas um toque no final da disputa Fez com que ele caísse para o segundo lugar Fernando Júnior Venceu na CLA Enquanto Max Mora Subiu no ponto mais alto Na C250 O Mercedes-Benz Challenge Volta agora na temporada 2020 E a expectativa É de muito mais emoção e equilíbrio De São Paulo Matheus Furlan para o Portal High Speed Brasil Muita disputa Campeões saindo nessa etapa Muito legal Abraço a todo mundo da organização E agora vamos dar nosso primeiro pit stop Já já a gente volta com o Raio X Entrevista A gente já volta Men's Vanity Barba, cabelo e cerveja Venha cortar o seu cabelo Fazer a sua barba E curtir um happy hour de arrebentar Num ambiente sofisticado Ligue e marque sua hora Diz que viu aqui no Portal High Speed que terá uma surpresa Acesse o site Telefone 11-2385-4753 11-2385-4753 Men's Vanity Sprint Race Você quer correr numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato pelo site Fale com o Thiago Marques Na Sprint Race É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira Pirapora Nossa Senhora de Aparecida L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou Comprou De volta no nosso Raio X Garage Sempre lembrando Curta, compartilhe, comente Acesse o nosso portal E fique sempre bem informado Em alta velocidade E se inscreva no nosso YouTube Então agora dá uma olhada Como é que foi o Raio X Entrevista com Daniel Keleman Lá da Hyundai HB20 Vamos aí Pessoal Estou aqui agora Final de dia Domingo E ao meu lado Daniel Keleman O cara andou de tudo Esse final de semana Mas depois eu vou falar Perguntar sobre corrida Primeiro agora Eu quero perguntar Sobre isso daqui Ano passado Conversamos Ouvimos Você transformou Em realidade Hoje Um ano Você está coroando Os primeiros campeões Da Copa HB20 Faça um filme pela mente Mas eu quero que você fale Esse filme pra gente Olha Foi um ano muito difícil Muita gente não acreditou Na categoria Sabe E eu não minto Tem outros defeitos Da mentira eu não tenho Teve momentos Que até eu mesmo Não acreditei Momentos Mas eu nunca Deixei me abalar E me esmurecer Acreditando que Com muito trabalho Com bastante dedicação A gente ia conseguir Não foi fácil Não Mesmo assim Fazer 25 carros 26 carros E 25 dias Foi uma maratona Teve muita gente Que acompanhou a gente Pelas redes sociais Então assim Pra mim hoje É uma celebração Pra mim Eu quis fazer essa maratona Esse final de semana Que você sabe qual é Então pra mim Estou acabando O dia Feliz da vida Com a minha família Com meus amigos Com meus sócios Realmente Mais louco do que eu São eles Que acreditaram Em mim Pra gente Criar isso Mas foi muita dedicação Do Fabiano Cardoso Do Alexandre Que é o bujão Ninguém conhece ele Como Alexandre O bujão Muita dedicação A própria Camila Maluf Também Que é a nossa gerente Administrativa Lá na G-Race Todos os pilotos Passamos por muita coisa Muitas broncas Eu tive que dar Muita chamada Pra manter a coisa Em pé No ar Enfim É fantástico É o que eu posso dizer Pra você Fantástico Entraram Saíram pilotos Pilotos regionais Campeões Dentre elas Acidentes Como é que fica O coração Quando você vê Um acidente Torcendo pro piloto Sair bem Como é que passa Por todo esse processo É Os primeiros acidentes Eu fiquei muito Muito assustado Mas No decorrer Você vai até Acostumando Pra ser bem sincero E também Vem a prova O nosso trabalho Que é a segurança Do carro Então assim Quando a gente começou A ver capotamentos Etc Tivemos aí Alguns E o carro Saia Realmente Amassado Danificado Mais Mais Estrutura Tem Calendário Calendário Se não aumentar Vai ter Vai ter Que aumentar Calendário Corrida Quantidade De carros A gente Viu pilotos Subindo pra categoria Como o Luciano Viscardi Como o Cabra Electric Mostrando Que tem capacidade De pilotos Que eram Pilotos Oriundos Do kart O que esperar Para 2020 Agora da categoria 2020 Vou ser bem sincero Quantidade de carros É o limite É 36 carros Hoje a gente já tem 80 e poucos por cento Dos carros Já fechados Para o ano que vem Quer dizer Muito pouco carro Eu acredito que Até o final do mês Deve estar tudo preenchido Então Não vou aumentar Aquela Ah não Vai ter O ano que vem Tem 50 60 Não vai ter Porque eu preciso Fazer uma entrega De qualidade E se eu ficar aumentando Eu perco a mão Isso eu aprendi Como empresário A gente tem que fazer Aquilo que a nossa mão alcança Agora pro piloto Daniel Kellerman Hyundai Andou de Copa Truck Andou de Mercedes Challenge Como é que você resume Toda a sua temporada Temporada com vitória Na Mercedes Com pole position Não chegou a disputa Do título Por uma Inconstância Muito grande Não quero entrar Nesse mérito Agora Mas eu queria Que você avaliasse Para a gente Temporada Lembrando que tem Mais uma corrida Daqui a 15 dias Tá bom Só para lembrar Bom Foi muito legal A minha ida Esse ano Para a Mercedes Foi a convite A convite do Betão Betão Fonseca Na equipe Center Bussam Baíba Entrei sem pretensão Alguma Cheguei a Interlagos Hoje disputando o título Tinha chance de título Se eu não tivesse Tido uma penalização Que enfim Não vamos entrar nesse mérito Porque já é passado Já acabou o campeonato Eu teria disputando Teria chego aqui de líder Mas De verdade Para mim Tem tanta coisa Muito maior Que isso Em jogo Que eu estou feliz Para caramba Meu primeiro ano Vocês sabem Eu tenho 3 anos De automobilismo 3 anos nada Tenho 2 anos E a primeira vez Que eu pisei a Interlagos Foi em abril de 2017 2 anos e alguma coisa Eu não fiz 3 ainda Então assim Estou muito feliz Com toda essa minha carreira É uma carreira Que eu classifico Rápida Nunca imaginei Se alguém Deu 2 anos e meio atrás Falar assim Você vai sentar Num caminhão Para pilotar a Interlagos Você está louco Nunca vai fazer Então eu estou muito feliz Como piloto Como É O ano que vem O ano que vem É só aguardar É só aguardar O ano que vem Eu vou agora Descansar com a minha família Vou Ficar o final de ano Na praia Trabalhei muito esse ano Meus sócios mesmo falaram Trabalham pra caramba Porque eu não podia Deixar a empresa Eu tenho a empresa E os meus afazeres E de final de semana Tinha as corridas Viajar e tal E me agradecer A minha esposa Minhas filhas Que me apoiaram nisso Desde o primeiro dia Não vou te falar Feliz Natal ainda Vou te dar um até logo Porque a gente se vê De novo esse ano ainda Daniel Obrigado cara Obrigado pessoal Obrigado aí E Tamo junto O que eu quero fazer Pelo automobilismo É Tem muita coisa ainda Que dá pra fazer O automobilismo É um esporte Abandonado no Brasil É Pelas grandes autoridades O automobilismo Não é Não é o que ele Foi no passado E se depender de mim A dedicação que eu vou ter Nesse esporte E Acho que dá pra Pra gente Alavancar muito ele Maravilha Tudo de bom E até breve Obrigado galera Obrigado Matheus Obrigado Valeu Muito legal Esse Raio X Entrevista Que o Matheus Aqui fez Ficou muito bom Grande abraço Pro Daniel Kerman Que ainda tem uma corrida Esse ano A final da World Stock Então já já A gente encontra com ele Vamos pro nosso Segundo Pit Stop Trocar os pneus Já já A gente volta Com a coletiva Da Stock Car Aqui em Interlagos Fórmula V 0994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Tem vontade de participar De um campeonato de kart Seu sonho é disputar 09941386747 E-mail Contato Arroba Torgs www.torgs.com.br E www.torgs.com.br Sprint Race Você quer correr Numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar Na Sprint Race Entre em contato Pelo site E fale com o Thiago Marques Na Sprint Race De volta No nosso Raio X Garage Sempre lembrando Curta, compartilhe, comente Se inscreva no nosso canal No Youtube E acesse o nosso portal Para ficar sempre Bem informado Em alta velocidade E agora Vamos dar uma olhada Como é que foi A coletiva Pré-final Da Stock Car Vamos aí Fala galera Direto de Interlagos Nessa quinta-feira Um sol Estamos aqui Para a coletiva De imprensa Dos pilotos Que estão na disputa Pelo título Nesse domingo Na Stock Car Vamos escutar Um pouco da palavra deles E já já eu volto Aqui com vocês Sou Pedro Rodrigo Aqui para o Portal High Speed Quando entro nessa pista Sei o que quero Velocidade e liberdade É o que eu espero Malsu atitude em mim Ao dar-se todo o meu valor É como posto minha cena E ser um vencedor Em cima do pote É onde eu quero estar O degrau mais alto É o meu lugar Por mais que possa Ser difícil O meu limite É o impossível Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Esse é meu mundo Eu vou acelerar Quando entro nessa pista Sei o que quero Velocidade e liberdade É o que eu espero Malsu atitude em mim Ao dar-se todo o meu valor É como posto minha cena E ser um vencedor Em cima do pote É onde eu quero estar O degrau mais alto É o meu lugar Por mais que possa Ser difícil O meu limite É o impossível Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Esse é meu mundo Eu vou acelerar Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Esse é meu mundo Esse é o meu lugar Estacar Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Esse é meu mundo Eu vou acelerar Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Esse é meu mundo É onde eu quero estar Se não vai me pé na tábua Estacar Onde é tudo ou é nada Estacar A emoção acelerada Estacar Essa é meu mundo Esse é meu lugar Fala galera Eu estou aqui com o Rubens Barrichello Ele que mais uma vez está na disputa do título da Estocar Você que vem de tantas disputas Qual que é o gostinho de mais uma Você que tem tanto tempo de carreira, né Rubens? Então, para mim é... Assim, eu fico lisonjeado de poder estar lutando por mais um campeonato Logicamente a gente está um pouco mais atrás Mas a gente não pode deixar de ficar feliz Porque foi um ano sem muita competitividade A gente fez mágica para estar aqui E agora que a gente está aqui Quem sabe a gente não ganhe essa corrida O importante é ganhar Sem ficar muito pensando o que os outros estão fazendo Então, temos que lutar por isso E vem cá, o que temos para Rubinho em 2020? Sabemos que você ainda tem a 500 milhas esse ano também Que vai correr com os filhos Já escolheram até o chassi novo para andar esse ano, né? Então, o que vamos ter em 2020? Em 2020 eu continuo no Stock Car Continuo na full time como esse ano Então, a gente está muito feliz Mas deve ter bastante coisa para fazer em 2020 Eu acho que esse ano de 2019 já foi muito divertido No âmbito de competição Então, ano que vem tem mais coisa para fazer ainda Tá certo Parabéns aí por toda essa carreira E boa sorte domingo Aí, ver se vem mais um título, né? É isso aí, valeu Rubens Barrichello aqui no Portal High Speed Fala galera, eu estou aqui com o Thiago Camilo Ele que está na disputa pelo título nesse domingo da Stock Car E aí Thiago, mais uma disputa de título Você já está mais do que acostumado Mas como é que está a preparação para Domingão? Pois é, mais uma disputa de título Mas sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Estou bem tranquilo para a decisão no domingo Acho que a gente tem um bom potencial aqui em Interlagos De disputar a prova e fazer o nosso papel Que é tentar vencer a prova E contar com a combinação de resultado Que a gente precisa para garantir o primeiro campeonato na Stock Car Isso é muito bom E o que esperar para 2020 de Thiago Camilo? Vai continuar na Stock? Tem planos de outras categorias? Como é que está? Não, por enquanto não tenho planos para outras categorias Continuar na Stock eu vou sim Talvez pensando em fazer alguma categoria Que tenha provas de longa duração Esse é meu objetivo em 2020 E isso, mais firme, mais forte Mais experiente na busca por bons resultados Tá certo, parabéns pelo ano Boa sorte domingo nessa disputa Valeu, obrigado Thiago Camilo aqui no Portal High Speed Fala galera, estou aqui com o Ricardo Maurício Mais um na disputa pelo título aqui da Stock Car, 40 anos E me fala uma coisa Depois de um ano tão difícil Com tudo que aconteceu com o CBA O que você espera domingo? Ah, esperar fazer um final de semana bacana Para todo o público que estiver aqui presente Agradecer pelo ano Porque foi um ano brilhante Foi um ano muito bacana Independente da posição que a gente está no campeonato A gente perdeu 40 pontos Só em punições na temporada inteira Tudo por reclamações de outras equipes Uma pena porque na verdade Na pista a gente fez uma boa pontuação Não foi nada que a gente obteve vantagem Mas é isso, a gente continua forte aí E vamos tentar fazer o melhor aí Para a gente tentar chegar o mais para frente possível no campeonato E 2020 batendo na porta O que o Ricardinho vai fazer em 2020? O mesmo, graças a Deus Renovados, eu e o Daniel Para mais uma temporada com o Meinha Com o Aerofarma Devo fazer também o Endurance Não sei ainda, mas devo fazer o Brasileiro de Endurance E continuar tentando fazer algumas corridas lá fora Certo, parabéns pelo ano E boa sorte domingo Obrigado, uma ótima prova a todos Ricardo Maurício no portal High Speed Fala galera, eu estou aqui com o Julinho Campos Um dos candidatos ao título de 2019 Aqui da Stock Car E aí Julio, o que esperar para esse domingo? Cara, as expectativas sempre são as melhores Espero que a gente consiga um ótimo acerto Para tomar de tempo Precisamos largar na frente E a realidade nossa agora Esse final de semana É ir para o tudo ou nada mesmo Precisamos da vitória Vamos com tudo atrás dela E depois que, se ela chegar Realmente, esperar pelo rádio A confirmação do lugar que a gente vai chegar no campeonato E espero que seja pelo menos aí Entre os três primeiros Mas a busca é pelo título É o que a gente mais está querendo E agora encerramos mais um ano Temos ainda 500 milhas aí Mas o que promete para Julio Em 2020 agora? Então, na verdade Eu nem vou poder fazer as 500 Eu estou indo fazer Endurance em Curitiba O meu ano vai se encerrar lá em Curitiba Na Endurance E a ideia para o ano que vem É estar dentro da Estocar Fazer Endurance de novo E mais algumas corridas fora Vamos ver o que vai se concretizar A Estocar ainda não temos nada fechado Ainda não estamos com essa garantia De estar no grid no ano que vem Mas a possibilidade é muito grande Da gente continuar Tá certo Parabéns pelo ano E boa sorte domingo Muito obrigado, valeu Julio Campos Aqui no Portal High Speed Fala galera Eu estou aqui com o Daniel Serra Ele quer mais um na disputa pelo título Terceiro título pode ser da tua carreira O que você espera nesse domingo? Acho que é lógico que a gente fica com aquela ansiedade De começar a andar Ver como é que as coisas estão A gente preparou como a gente prepara todas as etapas Não posso falar que a gente preparou mais Porque a gente sempre se prepara ao máximo Então vamos lá A gente tem que largar, correr e ver o que vai acontecer E o que temos para o Daniel em 2020 Já que chegamos no final desse campeonato agora Já pode dar alguma noção do que vai ter? Continuo com a Eurofarm na Estocar Estou acertando os últimos detalhes lá fora Daqui a pouco deve ter alguma coisa concretizada Para poder divulgar Tá certo Boa sorte domingo aí nessa disputa Valeu, obrigado Daniel Serra aqui no Portal High Speed E aí galera Falamos aqui com todos os pilotos Que estão nessa disputa pelo título domingo Da Estocar 40 anos de categoria E atrás de mim estão os carros Que vão participar dessa disputa Que estão nessa disputa Então espero que tenham gostado Da palavra dos pilotos Domingão estamos aqui para cobrir Espero que vocês tenham gostado Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o Portal High Speed Muito legal Falei com quase todos os pilotos Como vocês puderam ver Só tenho a agradecer a eles E agora esperar a próxima semana Agora o domingo A grande final aqui em Interlagos Que estaremos eu e o Mateus Furlan E o Guilherme Sato Para cobrir aqui a final Da 40ª temporada da Estocar Certo galera? Vamos dar mais um Pit Stop Já já a gente volta com a final da Copa HB20 A gente já volta Men's Vanity Barba, cabelo e cerveja Venha cortar o seu cabelo Fazer a sua barba E curtir um happy hour De arrebentar Num ambiente sofisticado Ligue e marque sua hora Diz que viu aqui no Portal High Speed Que terá uma surpresa Acesse o site Telefone 11-2385-4753 11-2385-4753 Men's Vanity Fórmula V Essa é a verdadeira categoria Escola brasileira Dando toda a base Para nossos pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico Cheveado por Wilson Fittipaldi Vem aprender e fazer parte Dessa família Informações É From Racing 11-98-253-0994 Para saber mais Sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br É de sonho de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira Virapora Nossa Senhora de Aparecida Ileina Minha L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou Comprou De volta O nosso Raio-X Garage Sempre lembrando Curta, compartilhe, comente Se inscreva no nosso canal No Youtube E acesse o nosso portal Para ficar sempre bem informado E em alta velocidade E agora vamos acompanhar A final da Copa HB20 Vamos aí Olá galera que acompanha o portal Raio Speed Brasil Mais um final de semana Interlagos Decisão da Copa HB20 Neste final de semana O final de semana típico Serão três corridas A primeira A segunda etapa Do Veloparque Depois Uma No sábado No início da noite E uma no domingo Os melhores momentos E todos os vencedores Você confere a partir de agora Aqui no portal Raio Speed Brasil Safety Car Vai deixar a pista inteirinha A mercê dos pilotos Seus carros E a expectativa De cada um deles Para 25 minutos De disputas Por enquanto Luz vermelha acesa Eles vêm ganhando velocidade Pela reta de largada O carro número 31 É do pole position Caíto Carvalho Agora apagou a vermelha Espalha o pelotão Na reta de largada Do autódromo de Interlagos O Abate tentou O pulo do gato ali por dentro O Caíto percebeu Já se atirou A frente dele Para descer O S do Senna Na primeira posição O Abate vem para ser segundo Olha por fora O Pedro Cardoso Já para tomar A terceira posição Do Bruno Testa Cai para quinto O Daí do Santos Caíto Carvalho Mantém a primeira posição Carvalho Abate Cardoso Testa Olha onde foi O Adriano Rabelo Tomou Chega para lá Do Rogério Mota Daniel Nino Vem pelo meio da fila Ali disputando posição Com Luiz Senna Júnior Todos eles ganhando A reta oposta Do autódromo de Interlagos O Daí vem sendo pressionado Ali pelo Felipe Carvalho Um duelo Que já tem alguma história Também Lá no automobilismo Da região de Cascavel Olha só Linha de 6 na reta oposta Coisa linda E tem gente bloqueando No pedal do meio Ali quem foi Quem foi Quem foi Foi o Bornemann Foi o Lucas Bornemann Do carro número 42 Acabou evitando o toque Com os pilotos Com quem ele dividia Essa sequência De linhas laterais E o Abate E o Abate é todo pressão Para cima do Caíto Carvalho Pedro Cardoso Vem junto Tem uma missão difícil Caíto Carvalho Em busca da primeira vitória dele Na Hyundai Copa HB20 Curva do Larandinha Para eles O Abate arma o bote Com isso emparelha O Pedro Cardoso Pedro Cardoso Já vem para assumir A segunda posição O Abate cai para terceiro O Carvalho Na curva do Pinheirinho Mantém a liderança Bruno Testo É o quarto colocado O Caíto Carvalho Do Paraná Pedro Cardoso Do Distrito Federal O Rafael Abate De São Paulo São os três primeiros colocados Bruno Testo O Daíro dos Santos E Felipe Carvalho Aliás O Felipe Carvalho Veio lá da décima segunda posição Para ser o sexto Antes do complemento Da primeira volta Faz uma grande largada O Felipe Carvalho Olha Que largada Fantástica Corrida limpa Largada limpa Olha Os carros agora todos Em fila indiana E agora Começa a corrida Eu gosto demais disso Caíto Carvalho Vem trazendo a reboca E o carro do Pedro Cardoso Olha só como Ele já vem Num traçado defensivo Se deixar meio metro De espaço ali O Pedro pode mergulhar E trazer uma galera O Abate chega de novo Para a festa O Viscardi já abriu Também a última volta Como líder Na categoria super Reta oposta Aí é pé embaixo E traçado defensivo E tome traçado defensivo Por parte do Odaíro dos Santos E o Pedro Cardoso Já percebe Que o Abate Chega para a festa também E o Bruno Testa Sabe Que ele pode se colocar Nessa confusão aí também Que fim de corrida Na pista de Interlagos E o Beto Cavaleiro Vem para disputar pódio Com o Diego Augusto Olha onde foi O Pedro Cardoso Vai sair mais lançado Vai sair mais lançado O Pedro Cardoso Na subida para o Laranjinha O Daíro dos Santos Pedro Cardoso Rafael Abate Bruno Testa Diego Augusto E Beto Cavaleiro Um desses seis Vai ficar fora do pódio O Cavaleiro Que é o sexto Sabe disso E vai para cima do Diego Augusto Contorno do Laranjinha Não tem diferença nenhuma Entre eles Vai tentar o mergulho O Pedro Cardoso Frita pneus Porque toma Fechada de porta O Daíro desgarra um pouquinho Ele emparelha O toque entre eles Na descida Para o Pinheirinho Aí tem toque E vai sobrar Para o Abate Vai para fora O Pedro Cardoso Vai para fora O Pedro Cardoso Quem é que vai subir Para o bico de pato Na liderança O Daíro ainda é Primeiro colocado O Rafael Abate É segundo Ninguém vende nada Barato por aí Eu disse Um dos seis Fica fora do pódio Por enquanto é Pedro Cardoso Se não houver punição É Pedro Cardoso Quem fica fora do pódio O Daíro dos Santos Vai para a última frenagem Da corrida A frenagem da curva Da junção Se ele sair dali Na liderança Pode comemorar A primeira dele Na Hyundai Copa HB20 O Daíro dos Santos Rafael Abate Bruno Testa Diego Augusto E Beto Cavaleiro Os cinco primeiros colocados Eles vêm juntos Para a bandeira quadriculada Vai ser festa Na sede da Paraguai Racing Vai ser festa Lá em Azuricaba Cidade Natal Do Daíro dos Santos Que já deixa Para trás o café Que já vem Para a curva da vitória Para ele Pela primeira vez Vai ser mais curva Da vitória Do que nunca Na Hyundai Copa HB20 Já apontando Na reta de chegada Para comemorar O Daíro dos Santos A primeira dele Na Hyundai Copa HB20 O paraguaio voador Vence na pista De Interlagos E está aí O Luciano Viscardi Para fazer as pazes Com a vitória Para vencer Mais uma dele Na categoria Super Luciano Viscardi Comemora efusivamente Depois de quatro segundos Lugares E o Daíro dos Santos Paga com o tempo Portanto Com 20 segundos De acréscimo E aí o resultado Corrigido da prova Com Rafael Abate Sendo declarado vencedor Mais uma dele Bruno Testo é o segundo Diego Augusto é o terceiro Beto Cavaleiro é o quarto Pedro Cardoso é o quinto Caíto Carvalho é o sexto Adriano Rabelo é o sétimo Luciano Viscardi é o oitavo Luiz Senna Júnior É o nono E o Felipe Carvalho É o décimo colocado E Wagner Cardoso Daniel Nino Rogério Mota Cleber Electric O Daíro dos Santos Agora em décimo quinto Marcelo Zebra Marcos Ramos Edgar Colamarino Tiago Sansana E Antônio Junqueira Completando as 20 primeiras posições Cardi Luciano Viscardi Daniel Nino Cleber Electric O trio de ferro Da categoria Super Nas três primeiras posições O pódio acolhendo também Marcelo Zebra Na quarta posição E Edgar Colamarino O quinto colocado Aqui em Interlago O Diego Augusto Já recebeu a premiação dele Como terceiro colocado É o vice-líder do campeonato Daí o Bruno Testa Mais uma vez Segundo colocado Na Hyundai Copa HB20 O Bruno Testa E a primeira posição Pela quinta vez Em 14 corridas É do líder do campeonato Daí o Luiz Henrique Pra fazer a entrega De mais um troféu de vitória Pra Rafael Abate Rafael Abate Bruno Testa Diego Augusto Beto Cavaleiro E Pedro Cardoso Os cinco primeiros Colocados Nesta etapa De encerramento Melhor Nesta prova De encerramento Da sexta etapa Da temporada De 2019 Temporada Que vai terminar Amanhã Galera Aqui comigo Rafael Abate Vencedor na geral Na categoria pró Rafael Até brinquei com você Antes em off E aí Primeiro lugar Triunfo Aqui em São Paulo Uma corrida Que estava atrasada Como é que você resume Essa vitória E o trabalho Que você pretende Ainda faltam duas corridas No final de semana Bom, pra mim Caiu como uma luva Estou Muito emocionado Essa decisão Valeu o título Eu estava na dúvida E venci a corrida Então Obrigado a todo mundo A emoção dele É visível Aqui Só ele sabe O que ele está passando O sentimento É único Falou Só tenho que desejar Tudo de bom Felicidades Você merece Todo mundo conhece O cara íntegro Que você é Se você tivesse que Determinar uma frase Agora que está passando Dentro de você Uma palavra Qual seria? Foco Força de vontade Determinação Maravilha Parabéns Tudo de melhor Pra você Galera Aqui comigo Luciano Viscardi Vencedor Da categoria Super Primeira corrida De três No final de semana Muita coisa pela frente Mas A sensação De dever cumprido Logo na primeira corrida Luciano Fala pra gente Dessa emoção É Essa é uma etapa Diferente Nós temos três corridas E É o primeiro passo De três A gente está brigando Pelo título E é Então a primeira batalha A gente ganhou É muito emocionante Ganhar em casa Na frente da minha filha Da minha família Dos meus amigos Eu que comecei no automobilismo Esse ano E Correr de carro Era um sonho Então Faltam dois passos Pra eu realizar meus sonhos Se Deus quiser Ele vai chegar Amanhã E como fazer agora Essas duas corridas que faltam O que passa pela mente agora? Cara Agora é descansar um pouco Hidratar E zerar E começar tudo de novo Não pode ficar na euforia Dessa conquista não A gente tem mais duas batalhas Pela frente É começar Do zero E começar tudo de novo E tá pronto pra tudo de novo Parabéns pela vitória E sucesso nas próximas corridas Obrigado Obrigado Galera Aqui comigo o Kleber Electric Fazia um tempo Que a gente não batia um papo Hein Kleber Caramba O cara correndo aí Pelo Brasil agora HB20 E hoje um grande resultado E hoje um grande resultado Partindo do final do pelotão Fala pra gente Dessa corrida Desse pódio aqui em Interlagos Kleber Cara Eu fiz uma Já larguei com uma estratégia De corrida É A estratégia era essa Não se envolver em acidente Então fui muito conservador mesmo Largando de último De último E consegui um terceiro Na categoria Eu nem sei quanto Que ficou na geral Mas tava ali entre os Os dez primeiros Sei lá É Pra mim foi ótimo Não mudava nada Pra mim Se eu chegasse até terceiro Por causa dos descartes A gente tem uma boa chance Aí pra Com os descartes Pra As últimas corridas Agora As últimas duas corridas E aí a estratégia era essa Era poupar o carro Pra fazer essas duas últimas E as duas últimas Nós vamos largar pra frente Aí nós vamos fazer um bom trabalho Deus quiser E é só se ele quiser E ele Há de querer É maravilha O Kleber tá falando Que temos duas corridas ainda Agora vem a etapa de São Paulo Exatamente Fala pra gente O Kleber também tá segurando Um boné extra aqui Fala pra gente Quem que é esse boné aí Eu não vou falar pra quem que vai Porque tem muita gente Que vai ficar com ciúmes Então eu vou Mas ó É pra você Eu vou te entregar Tá bom Aproveite e não esqueça não Tá bom Parabéns pelo resultado E sucesso nas próximas disputas Que tá bom Abraço Está aí a luz vermelha acesa Quando apagar Vai estar valendo A primeira volta Da prova Que abre a etapa decisiva Da Hyundai Copa HB20 Breno Borges e Edgar Favarin Vem ditando o ritmo Nesse fim de volta de apresentação Apaga a luz vermelha E espalha o pelotão Na reta de largada Do autódromo de Interlagos E a imagem é bonita demais Tem ali por dentro O Breno Borges Rafael Abate O líder do campeonato Fazendo menção de atacar também Mantém ali a terceira posição Edgar Favarin Opa O Breno Borges Deu uma desgarrada Legal Da primeira do S do Seno Edgar armou o bote Vai armar o X E vai passar por fora Na curva do Sol Por fora eu sempre aplaudo Edgar Favarin Trazendo junto dele O Rafael Abate O Edgar é primeiro Será que o Abate Vai ser o segundo? O Breno por dentro Vai se mantendo ali Na segunda posição Todo mundo passando Sem maiores problemas Pelas primeiras curvas De corrida É a abertura Da etapa final Na pista de Interlagos Edgar Favarin Vem liberando a prova Breno Borges Por dentro Pra tentar se manter Na segunda posição Luiz Senna Júnior Vai evoluindo Nesse início de prova Já é quarto colocado O Luiz Senna Júnior Com o carro Número 97 Esse ocorreu Do Seninha Da Rio Grande do Sul Está ali Jorge Martelli Lado a lado Com o Diego Augusto É a boa briga Valendo a oitava posição Nesse início de prova Favarin passou E vai abrindo O Abate já vem Pra ser segundo Agora o Senna Júnior Coloca na alça de mira Também o carro Do Breno Borges O carro número 77 Pedro Cardoso É o quinto colocado O sexto vai aparecendo ali O Adriano Rabelo Jorge Martelli É o sétimo colocado Aí o pelotão Ainda buscando se adequar Na curva do Pinheirinho Mergulhou o Diego Augusto Pra cima Do Jorge Martelli Ali você vê o carro Número 15 Do Bruno Testa Bruno Testa Que vem num grande Fim de temporada Pico de pato pra eles Por fora o Rogério Mota Vai atacando a posição Do Diego Augusto Pode se dar bem Na descida pro mergulho O Diego se restabelece Se coloca ali A frente do Rogério Mota Daniel Nino Vai lá em cima da zebra Traz de volta Pela primeira vez Eles vão contornando Em altíssima velocidade A curva do mergulho Agora é pé embaixo Ladeira acima Pro complemento Da primeira volta Edgar Favarin Paranaense Da cidade de Cascavel É o líder Da Hyundai Copa HB20 Nessa primeira volta Primeira volta limpa Todo mundo se respeitou Acho que aquele presente Que você disse Que o Cavaleiro Deu pro Borges Na verdade foi Jogou ele numa fogueira Mas Foi tudo limpo Ele continua ali Entre os três primeiros E Vamos que vamos Pulando Aí vamos ver de novo Mas Muito estranho Marcelo Gomes Eles vinham em linhas paralelas Poderia até ter havido Um toque ali Porta com porta A troca de tinta Que a gente sempre menciona Mas assim Pra mim Não faz sentido O que aconteceu Muito estranho mesmo De repente Um carro guinou Pra cima do outro E foram os dois Pro limbo É Na minha opinião A segunda perna do S Deles ali Ainda foi limpa Apesar de dura O Rabelo não Desculpa O Martelli não facilitou E eles acabaram Se tocando Mas ali Foi limpo Dentro do aceitável Vamos dizer assim Pra mim ali O Martelli acabou Batendo no Pedro Onde não precisava Eles estavam vindo na reta A não ser que tenha acontecido Alguma coisa Não sei Já já Depois da bandeirada Você me fala Se você concordou Não Mas o Pedro Cardoso Foi excluído Por atitude Antidesportiva Enquanto o Edgar Favarim Na última volta de corrida Vem trazendo a reboque O carro número 20 Que é o carro do Rafael Abate Favarim vem pra vitória Abate vem pro título O Edgar Favarim Que já venceu A etapa de Cascavel Que já venceu A etapa de Londrina Que foi segundo colocado Em Goiânia Que foi terceiro No Veloparque Que foi quarto Em Campo Grande Vem pra terceira vitória dele Trazendo a reboque Nada mais nada menos Que o carro do campeão Que bloqueou no pedal do meio ali Pra evitar um toque É acirrada a última volta da corrida O Breno Borges Vem pra cima do campeão O Breno Borges Vem pra cima do Rafael Abate O Favarim aproveita Abre um pouquinho Pode ser o suficiente Pra ele respirar tranquilo Até a bandeira quadriculada Bloqueou ali de novo No freio O Rafael Abate E o Breno Borges Percebeu Vai buscando espaço Pra tentar essa ultrapassagem O quarto colocado geral É Kleber Electric Que vai ficando com a vitória Na categoria Super Kleber Electric Pra se manter vivo Na disputa pelo campeonato Vem pra quinta vitória dele O Favarim Não tira mais O pé do acelerador Até o fim da corrida Agora é bem embaixo Ladeira acima Olha onde vai o Breno Borges Traz de volta Abate em segundo Vem pra ser campeão Edgar Favarim Vem pra comemorar Mais uma dele Já já vai tomar A curva da vitória Nesse instante Mais curva da vitória Do que nunca Já deixou pra trás o café Só mais uma Só mais uma De faróis acesos Ao cair da tarde Aqui em Interlagos Pra apontar na reta Pra ver de longe Bandeira quadriculada Branca e preta Edgar Luiz Favarim Pra comemorar Mais uma dele Na Hyundai Copa HB20 Passa o Rafael Abate Na segunda posição Praticamente lado a lado Com o Breno Borges E o Kleber Electric Olha o Kleber Vem em quarto O Rabelo tenta Quarta posição geral Vai ser quarto De qualquer forma Não pode da categoria Pro Mas é Kleber Barcelos Kleber Electric Quem comemora Mais uma dele Na categoria Super Vai chegar aos 132 pontos Não tem como É campeão Tá aí o resultado Da prova pra você Depois de 12 voltas Com a vitória De Edgar Favarim A segunda posição De Rafael Abate A terceira posição De Breno Borges A quarta posição Do Kleber Electric Vencedor Na categoria Super A quinta posição Do Adriano Rabelo Vai pro pódio Em quarto Na categoria Pro Sexto lugar É do Luciano Viscardi Segundo da Super O sétimo lugar É do Diego Augusto O quinto da Pro Em oitavo Termina o Rogério Mota Em nono Termina o Daniel Nino Terceiro colocado Na categoria Pro E em décimo Termina o Caíto Carvalho O décimo primeiro É o Wagner Cardoso O décimo segundo É Felipe Carvalho O décimo terceiro É Bruno Testa O décimo quarto É Marcos Silva Ramos O décimo quinto Colocado é o Rafael Frossard O décimo sexto Tiago Sansana O décimo sétimo Luir Miranda O décimo oitavo É o Edgar Colamarino Em décimo nono Queca Teixeira E em vigésimo lugar O Chris Bornemann E agora eu convido O sócio diretor Da H Racing Daniel Kellerman Pra fazer a entrega Do troféu Ao vencedor Da categoria Super O vencedor é Kleber Electric Kleber Electric Comemorando mais uma dele E ficando vivo Na disputa pelo título Na verdade Ele não dispensou Ninguém da conta Do desempate Agora sim É que parte-se Pra uma situação Em que o desempate É possível O Luciano Viscardi Depende de um décimo lugar Não precisa nem ser Um décimo lugar É um décimo lugar Um décimo lugar Pro Luciano Viscardi Já vale O título Melhor Se ele não pontuar amanhã Ele recupera Um oitavo lugar Vai pra Tô pra te dizer também O seguinte O Luciano Viscardi Já é campeão Da categoria Super Matematicamente Existe uma possibilidade De o Kleber Electric Vencer a corrida A única né E o Luciano Viscardi Ser desclassificado Da prova de amanhã Ele não pode usar Pode nem quebrar Uma desclassificação Quebrar Não Entrega Do troféu de vencedor Da categoria Pro Da Sunset Racing Para Edgar Favarin Edgar Favarin Rafael Abate Breno Borges Adriano Rabelo E Diego Augusto Cinco primeiros colocados Da categoria Pro Rafael Abate Comemorando com esse resultado O título De 2019 Da Rio Da E Copa HB20 Fala galera Eu tô aqui com o Edgar Favarin Ele que ganhou aqui A segunda corrida do dia Aqui em São Paulo Que depois do que aconteceu Na primeira corrida Com teu parceiro Agora Conseguiu passar em primeira E vencer mesmo É isso aí Foi Uma bela corrida Uma excelente largada O carro nosso Tava perfeito Muito bom E o Oda Faturou a dele E eu faturei a minha Graças a Deus Foi tudo perfeito E o que esperar Para amanhã Última corrida Do campeonato Títulos em disputa Bom Nós estamos brigando Pelo segundo Praticamente O Abate Já é campeão Estamos na briga Com o Diego E com o Adriano Rabelo Com essa vitória De hoje Eu acredito Que amanhã Quem chegar na frente Me leva Tá certo Parabéns pela prova De hoje Vai lá descansar Que amanhã Tem muito mais Com certeza Vamos lá Um abraço a todos Edgar e Favarin Aqui no portal High Speed Fala galera Tô aqui com o Clebão O Cleber Eletro Que venceu A segunda prova Hoje do dia E aí meu velho Que disputa hein Cara Fizemos uma estratégia Certinha Era poupar os pneus Poupar o carro Tava um tempo mais frio Mas de verdade Eu só queria ficar na pista Atrás do meu concorrente Do Biscard Tava andando bem Não errava De repente ele chegou Nos Ponte Lá nos Pro A gente ia dar super Tava andando ali Junto com o Pro E Deu uma brecha Lá numa ultrapassagem Que acho que ele não conseguiu Eu aproveitei a chance Encolei E ultrapassei Na primeira oportunidade Mas eu só tenho uma coisa A agradecer Essa galera linda Que tá aqui O pessoal do kart Minha família A Débora Que me ajudou demais Débora Obrigado Mãe Obrigado Vocês não sabem O quanto eu gosto Amo vocês Não vou deixar você falar Calma Calma um pouquinho Porque ainda tem amanhã É isso que eu ia falar Você ainda vai ter que falar Mais Do jeito que tá indo Se Deus quiser Amanhã a gente larga ali Nas primeiras filas Também Não sei como é que ficou O resultado de campeonato Mas tem descarte Tem um monte de coisa Pra calcular Amanhã a gente vem forte Tá certo Parabéns aí E boa sorte E boa sorte Amanhã na última etapa Obrigado Cleber Elétrica aqui Deus é justo E Deus é tudo Luciano Viscardi Adriano Rabelo Na primeira fila Rogério Mota Já vem fora do alinhamento Ali também Bastante gente fora do alinhamento Antes da largada Melhor dizendo Agora sim apagou a vermelha Agora tá valendo Vai ter muita reunião No terceiro andar da torre Pra avaliar essa imagem de largada O Rabelo já veio pra ser o líder O Cavaleiro já veio pra ser Segundo colocado Em parelha com o Luciano Viscardi Vai lá fora o Rogério Mota Tenta retomar o controle do carro Perto em algumas posições Evita a rodada O Rogério Mota Rabelo É o líder da prova Ele ainda está na disputa Pelo vice-campeonato Olha a Cleber Elétrica Emparelhando também Com o Luciano Viscardi Essa disputa vale a vitória Da categoria Super Pode valer título também Adriano Rabelo Na primeira posição Beto Cavaleiro Já se estabelece Como o segundo colocado Quem vem pra ser terceiro O líder da Super Ou o Luciano Viscardi Ou o Cleber Elétrica O Daíbo Santos Vem ali pela Quinta posição Já se colocando À frente do Rafael Abate Rabelo faz menção De abrir um pouquinho De montagem Não era por aí não Jorge Martelli Pra de volta Jorge Martelli Olha o Catarinense Jorge Martelli Foi lá na área de escape Trouxe de volta Até com um pouquinho Mais de ritmo Mas perde algumas posições Rabelo, Cavaleiro Viscardi, Elétrica O quinto colocado É o Diego Augusto O sexto é o Caíto Carvalho Que largou em décimo Belíssimo início de prova Do Caíto Carvalho Abate era sétimo colocado Mas vai perdendo a posição Pro Odair do Santos Será? Será que vai perder a posição? O Odair mergulha Olha o Abate ali por fora O Odair tenta pegar a referência Do Caíto Carvalho Abate agora vai ter a preferência No contorno do Pinheirinho Ele tem o carro número 20 Ele é o campeão Da temporada de 2019 Todo mundo buscando aí Da sua posição de pista Vem Marcos Silva Ramos Ali pra cima do Bruno Testa Vem todo mundo Pra cima de todo mundo Nesse início de corrida Caíto Carvalho Fazendo uma das largadas Mais contundentes Desta prova final da temporada Veio de décimo Pra ser sexto colocado Antes mesmo do complemento Da primeira volta Abelo Cavaleiro Viscate Ele é Diego Augusto Caíto Carvalho Rafael Abate Daí do Santos Daniel Nino Rogério Mota Que é o décimo colocado Prejuízo total Pro Rogério Mota Com essa décima posição Rogério Mota O Rogério Mota O Diego Augusto Luciano Viscardi Tem um segundo de dianteira Sobre o Kleber Electric Vai se mantendo na liderança Da categoria Super Uma vitória que vai valer título Olha o Augusto Abriu até pra fazer a tomada Do Laranja A frente do Cavaleiro Que tentava o mergulho Se deu ao luxo De uma tomada de curva Pro Laranjinha Diego Augusto Do carro número 44 Pra confirmar o vice-campeonato Da temporada de 2019 O Luciano Viscardi Vem pra vencer na categoria Super Vem pra ser o primeiro campeão Da categoria Super É a última volta Da primeira temporada Da Hyundai Copa HB20 Que história Como mencionou o Marcelo Zebra Que belíssimo capítulo Foi escrito pela Hyundai Copa HB20 Na história do automobilismo brasileiro A temporada de 2019 Só tem mais uma frenagem pela frente E é pra ela Que o Diego Augusto Vai se preparando Vai frear A redução pra terceira marcha E o contorno da junção E agora ele só volta a pisar no freio Na temporada de 2020 É pé embaixo Ladeira acima Vai ser vice-campeão Diego Augusto Vai vencer pela terceira vez Na temporada de 2019 Deto Cavaleiro Comprovando sua evolução Na Hyundai Copa HB20 Vem confirmando Seu melhor resultado Vai ser o segundo colocado Antes dele só esse aí Que vai contornando A última curva da temporada Que vai vendo de longe Bandeira quadriculada Branca e preta E é pra ele A bandeirada dada pelo Daniel Kellerman Criador do campeonato Pra Diego Augusto Comemorar Mais uma dele Na Hyundai Copa HB20 É vice-campeão de 2019 Diego Augusto É campeão da categoria super O Luciano Viscardi E olha o show do garoto Diego Augusto Luciano Viscardi Kleber Electric Daniel Nino Queca Teixeira E Edgar Colamarino Tá aí o resultado pra você Resultado geral Depois de 12 voltas de corrida Vitória do Diego Augusto Segunda posição do Beto Cavaleiro Terceira posição do Adriano Rabelo Quarta posição do Rafael Abate Quinta posição do Luciano Viscardi Sexta posição do Kleber Electric Sétima posição do Odair do Santos Em oitavo Pedro Cardoso Em nono Caíto Carvalho Autor da volta mais rápida E em décimo Daniel Nino Décimo primeiro Wagner Cardoso Depois Felipe Carvalho Bruno Testa Jorge Martelli Queca Teixeira Edgar Colamarino Luiz Ornelas Gabriel Salomão Antônio Junqueira E Alex Seid Os 20 primeiros colocados Na décima sexta E última corrida Da temporada de 2019 Da Hyundai Motor Brasil Para fazer a entrega do troféu Ao terceiro colocado Kleber Electric Eu convido Cesar Janikian Da Hyundai Financiamentos Para fazer a entrega do troféu Para o vencedor da corrida Para o campeão da temporada Luciano Viscardi E o pódio da categoria super Acaba traduzindo a classificação final Luciano Viscardi é o primeiro na prova E no campeonato Kleber Electric Vinci campeão É o segundo colocado na prova Daniel Nino Terceiro na corrida E no campeonato Na quarta posição Queca Teixeira Que estreou conosco Há duas etapas E o quinto lugar Do garoto Edgar Cola Marino Para fazer a entrega Ao vencedor da corrida Na categoria pró Diego Augusto Vencedor da prova E vice campeão De 2019 Diego Augusto Divinido o pódio Com Beto Cavaleiro Adriano Rabelo Rafael Abate O campeão E também com o Daírio dos Santos E assim nós vamos chegando Ao fim da temporada 2019 Acompanhe nas nossas redes sociais O andamento De toda a sequência Da programação Daqui a pouquinho Daqui a alguns dias Nós vamos divulgar Para vocês Os locais e datas Das etapas Que vão compor Do ano que vem Mais uma temporada De sucesso A segunda Da história É da Hyundai Copa HB20 Pessoal aqui comigo Diego Augusto Vencedor da terceira Corrida da HB20 Aqui em São Paulo Cara tem emoção maior Do que vencer No templo automobilismo Nacional Não cara Não tem emoção maior Foi incrível mesmo Essa vitória Muito parecido Com a minha primeira vitória Do ano Da temporada Lá em Campo Grande Que era uma pista Que eu desconhecia E o legal Além de ser Interlagos O templo da velocidade Aqui no Brasil Também é a minha casa Então tem muitos convidados Que puderam Curtir essa vitória Junto comigo Valeu Queria agradecer Também a Hyundai A todo mundo Vocês aí Que fazem esse esporte Tão intenso Que a gente curte tanto Queria que você falasse Da sua temporada Vitórias E ao mesmo tempo Das vitórias Existem momentos Que não são tão emocionantes E tão felizes assim Resume pra gente Sua temporada Então a categoria É muito pegada Os carros são idênticos São 30 carros Então esse estilo De categoria É muito difícil Ser sempre vitorioso Então você tem que ir Contando ponto a ponto Tentar estar sempre Entre os 5 e 6 primeiros Para as inversões De baterias Das corridas E graças a Deus Eu fui me dando bem Nisso Consegui ir acompanhando O pessoal Os pilotos mais graduados E me encaixei bem Com o carro também Mudei bem com o carro Desde o começo E consegui administrando Pena foi algumas etapas Veloparque Goiânia Que eu não tive muito sucesso E acabou que Deu pra ficar com o vice Bom Parabéns pela vitória Sucesso na próxima temporada Você vai chegar como Último vencedor do ano Então tudo de bom Para você no ano que vem Que tenha muitas vitórias Pela frente Valeu Valeu Eu queria agradecer O portal High Speed A Hyundai do Brasil A H Racing E a todos aí Eu não vou citar nomes Porque é muita gente Para agradecer A equipe toda Da H Racing Fabiano Betão Cara A gente descobriu hoje Às 10 horas da manhã Que eu não era mais campeão Eu precisava pelo menos Fazer a volta mais rápida Da corrida Para ser campeão Eu não precisava ganhar Não precisava chegar a segunda Só a volta mais rápida Porque o ponto de volta mais rápida Não descarta Era o que eu precisava Mas quando você larga na frente Você quer ganhar Sem jeito E eu estou muito feliz Muito orgulhoso de mim Muito orgulhoso do meu time Do meu coach Thiago Iberi Do meu parceiro Sando Siqueira Eu estou na frente De todos os meus amigos Da minha família É um sonho de criança Que eu estou realizando Eu que só corri de kart A vida inteira Eu sempre sonhei Correr de carro E no meu primeiro ano Eu sou campeão Sou capacete de ouro Eu sou o cara mais feliz da terra Eu não posso pedir mais nada Então parabéns pela conquista Vai curtir Que essa rapaziada Está aguardando aí Luciano Viscardi Campeão da Super Copa HB20 A categoria estreante Do automobilismo nacional Mostrou ser extremamente Emocionante e disputada A Copa HB20 Chegou para ficar Um grid grande Disputado Repleto de emoções Outra passagens E também acidentes As três corridas em São Paulo Evidenciaram ainda mais isso E para terminar Os campeões Na categoria Pro Rafael Abate Ficou com o título Enquanto na categoria Super Luciano Viscardi Ficou com o ponto mais alto Na tabela Os HB20s Voltam a se reunir Agora na temporada De 2020 Com uma expectativa Ainda maior De muito mais emoções E disputas Dos autódromos brasileiros De Interlagos Matheus Furlan Para o portal Raiz Speed Brasil Muita disputa Muita disputa em Interlagos E não deu para a Kleber Electric Que ficou aí com o vice campeonato Mas tivemos a consagração Para os pilotos Poderem fazer voos mais altos Um corpo técnico Chefeado por Wilson Fit Palde Vem aprender E fazer parte Dessa família Informações Para saber mais sobre a Fórmula V Acesse www.fvee.com.br Tem vontade de participar De um campeonato de kart Seu sonho é disputar Posições em alta velocidade Sua chance é agora Com a Torgs Waste A Torgs possui Três campeonatos O Armap Challenge Royale Na hora da sua inscrição Fale que recebeu A promoção Do portal Raiz Speed Brasil E ganhe 50% de desconto Na taxa de inscrição E uma camiseta Da Torgs Waste Não deixe para depois E venha fazer amigos Em alta velocidade Mais informações 11 94 138 6747 E-mail Contato Arroba Torgs .com.br E www.torgs.com.br Sprint Race Você quer correr Numa categoria Nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar Vem andar Na Sprint Race Entre em contato Pelo site Fale com o Thiago Marques Na Sprint Race De volta De volta aqui Nosso Raio X Garage Sempre lembrando Curta, compartilhe Comente Se inscreva Nosso canal No Youtube E acesse O nosso portal E fique sempre Bem informado Em alta velocidade E agora Vamos para a nossa Última matéria Do dia Copa Truck Interlagos Foi muita disputa Nas duas corridas Vamos ver como é que foi Olá galera No portal Raio Speed Brasil Tarde de domingo E decisão Da Copa Truck Seis pilotos Chegam na disputa Pelo título E a expectativa São de muitas emoções E ultrapassagens Os melhores momentos Da disputa Aqui na capital Você confere A partir de agora Beto Monteira Confirmado Como campeão De 2019 Na Copa Truck O pernambucano Beto Monteiro Concluiu uma temporada Perfeita Neste fim de semana Em Interlagos Com o título De 2019 Da Copa Truck Com o caminhão 8x8 da Volkswagen Beto confirmou A conquista De forma extra Oficial Já na primeira Corrida Quando foi o segundo Colocado Após liderar A maior parte Da disputa E ceder a vitória Ao companheiro Paulo Salustiano Que brigava Com André Marques Pelo vice-campeonato Nas curvas finais Salustiano Também ficou Com a vitória Na corrida 2 Após a CBA Fazer uma vistoria Minuciosa Em 5 caminhões Após reclamações Que envolveu Os caminhões De Beto Salustiano Marques Do vice-campeonato Já Beto Monteiro Conquista seu primeiro Título nacional Desde 2013 Em uma temporada De redenção Após um início De 2018 De jejum Salustiano Por sua vez Não se conteve De felicidade Ao saber Que fechou O fim de semana Com duas vitórias E um máximo De pontos Mas a prova Não ficou exclusivamente Focada na disputa Pelo título Pois muitas outras Surpresas E acontecimentos Arrepiaram os presentes Destaque inicial Para Pedro Paulo Fernandes Que deu um show De ultrapassagem Liderava A corrida 2 Até a sua turbina Explodir de forma Espetacular E cobrir toda A reta dos boxes De fumaça Outro nome Que chamou a atenção Foi o retorno De Juliano Lossaco Com direito A troféu Pela quinta posição Na corrida 2 Além do estouro De turbina De Pedro Paulo Outro momento De tensão E emoção Marcou a prova Final Em plena freada Do fim Da reta oposta O Iveco De Felipe Jafone Quebrou Enlameou Todo o setor Além de provocar A rodada Do próprio Felipe Também vitimou Todo mundo Que veio atrás Como André Marques Clodoaldo Monteiro Luiz Apelini Leandro Totti E Wellington Cirino Por sorte Marques conseguiu Sair da caixa De brita E terminar Em quarto E selar O vice campeonato O fim de semana Interlagos Contou com uma agenda Cheia de corridas Da Copa Truck Mercedes Challenge E da Copa HB20 Show de motocross Da equipe De Jorge Negrete Ação de Natal Com o show Com o show da turma Da Mônica Para 500 crianças A reunião Dos caminhões Da Diesellândia E desfile De todos os carros E pilotos Exposição Do truque Modelismo E visitação Dupla Os box Entre outras ações Que mantiveram O público Que encheu Interlagos E encerrou A temporada Com chave De ouro O calendário De 2020 Da Copa Truck Será divulgado Em breve Os cinco primeiros Na corrida Um foram Paulo Salustiano Beto Monteiro Leandro Tod Felipe Jafone E André Marques Na corrida Dois Paulo Salustiano Renato Martins Beto Monteiro André Marques E Juliano Lossaco A classificação Final Teve Beto Monteiro Com 176 Pontos André Marques Com 155 Paulo Salustiano Com 152 Felipe Jafone Com 134 E Leandro Totti Com 128 Texto E informações Oficiais Da assessoria De imprensa Da Copa Truck Aqui Aqui Aplausos Pessoal, aqui comigo o Beto Monteiro Campeão da temporada de 2019 da Copa Truck Antes de mais nada, parabéns pelo título, pela temporada Queria que você resumisse não só esse final de semana, mas todo o seu ano Acho que não tem como ser melhor, apesar de alguns imprevistos pelo caminho Olha, pra mim foi um ano fantástico Talvez um dos melhores da minha carreira Um ano que foi construído, sendo construído desde o começo do ano E hoje foi a cereja do bolo Então, muito feliz É um ano fantástico A equipe, incrível assim É difícil eu ter palavras pra falar o quanto a equipe é boa E o quanto ela me entregou Então, eu na verdade só fiz retribuir a qualidade do equipamento que eu tive Então, valeu Todo esse time, um grupo de caminhões Porque não é um caminhão, não é dois É uma equipe bem grande Como fazer pra lidar com essas informações dentro de boxe E o que já almeja pra próxima temporada Porque nós já estamos no final do ano E logo logo teremos mais uma disputa pela frente Bom, vamos tentar Obrigado Vamos tentar Trabalhar de novo A gente deve continuar com o mesmo time Então, eu estou muito feliz e muito animado assim pro próximo ano Maravilha Parabéns pela conquista mais uma vez E sucesso em 2020 Valeu, obrigado a vocês aí Valeu Comigo o Paulo Saluciano Vencedor da primeira corrida nesse final de semana aqui em São Paulo Salo, fala da emoção dessa vitória Também o trabalho de equipe Muitos caminhões Trabalho em conjunto E o primeiro lugar Bom, o primeiro lugar Foi um ano sensacional Um ano de muita emoção Era pra ter chegado aqui na final com mais pontos Felizmente tive alguns probleminhas no meio do caminho Mas a equipe é fantástica A equipe RM A engenharia toda da Volkswagen Fizeram um trabalho sensacional Consegui me classificar nos 48 Na última corrida Nos 48 do segundo tempo E aí a ideia era fazer o Beto campeão mesmo Porque ele estava muitos pontos na frente E eu entrar por vice Só que a gente fez a troca Na primeira corrida E na segunda eu vim com tudo pra cima Uma pena Demorou um pouco o safety car lá Senão acho que a história poderia ter sido diferente Mas estou muito feliz Terceiro lugar no campeonato Eu sou o único que fez uma Copa Então Só tenho a agradecer a Deus Minha equipe maravilhosa A todos que torceram por mim Vamos lá Vamos pra luta Que ano que vem tem mais É isso aí Parabéns pelo resultado e sucesso em 2020 Obrigado, valeu Galera aqui comigo é o Robert Val Andrade Vencedor da segunda corrida Terceiro na primeira Fala pra gente desse final de semana aqui Robert Val É, eu acho que o final de semana É sempre Em Telagos É sempre de muita pressão Vim aqui pra buscar Minha décima vitória Buscar, brigar Fazer tudo o dever de casa Pra o título Mas não depende só de mim Depende de uma Depende de um monte de fatores de ponto Mas eu fiz Aconteceu o que a gente planejou Largar na primeira fila Brigamos pela pole Brigamos pela vitória Na primeira bateria Vi que não dava Recorrei Guardei o caminhão Pra segunda bateria E na segunda bateria Eu fui buscar a vitória Arrisquei E consegui fazer o dever de casa E estamos aí com a nossa décima vitória Na categoria Na truck Dez anos Dez vitórias Então eu estou muito feliz Por esse currículo E foi aqui Que todo o sonho aconteceu Eu estou muito feliz Com o final de semana E vai Corinthians Vai Corinthians Gabriel, parabéns pela vitória Sucesso em 2020 Obrigado E um abraço a todos vocês Feliz ano novo A todos Depois de muitas emoções Paulo Salustiano Venceu a primeira corrida Aqui em Interlagos Robert Wallenlade Ficou com o segundo triunfo Com esses resultados Beto Monteiro Sagrou-se campeão Da temporada de 2019 Da Copa Truck Com André Marques Garantindo o vice-campeonato A Copa Truck Mostrou muitas emoções Este ano E a expectativa Para que a temporada de 2020 Seja ainda melhor De São Paulo Ateus Furlan Para o portal High Speed Brasil Muito legal Legal Mais ainda A palavra do campeão Beto Monteiro Veio aí falar com a gente Tivemos a palavra Do Paulo Salustiano E também do Robert Wallenlade Aqui para vocês Uma cobertura Muito legal Este ano Da Copa Truck Só temos a agradecer A toda assessoria De imprensa E também agradecer Ao Col Por essa oportunidade De estar aqui cobrindo Né galera Então Eu só tenho A agradecer A Mais Brasil Aí Tá certo Vamos aproveitar A agradecer Rapidinho Os nossos apoiadores Agora agradecer Os nossos apoiadores Aqui para vocês Começando pela Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar Um campeão Entre em contato Com Antônio Próxima aula Dia 14 de junho Agradecer Agradecer O seu simulador O seu simulador Ou você vai fazer A gente precisa de alguém Para cuidar das redes De tecnologia Entre em contato Na CSN Agradecer Agradecer também A Bresser A Aide Participe Muito legal E se falar Que viu aqui no portal 50% de desconto Na inscrição Então Vai lá Agradecer Agradecer também A THR Kart Também tem Várias categorias Strong Ouro Prata Bronze Entre em contato Lá com Márcio Simão Agradecer também A Confraria Do Kart Confraria Que também tem Três Categorias A G1 G2 E G3 Entre em contato Lá com Hélio Bassi E faça Sua inscrição Agradecer também A RKC Também Outra categoria De Kart Rental Aí aparecendo Entre em contato Ela faz aqui Sempre aqui No Kartodomo De Interlagos Teremos a próxima Agora no mês de junho Entre em contato Lá Tanto com O Fábio PL Ou com O Fábio Cunha Agradecer também O nosso diretor De imagem O Guilherme Sato Você que precisa Filmar ou fotografar O seu evento Entre em contato Com o Guilherme Sato Agradecer também Os sites Em primeira mão A revista Sport Motors O site Templo dos Esportes E lógico O portal High Speed Sempre atualizado Com as últimas notícias Do automobilismo Motociclismo E do mercado Das montadoras E você também Curta Todas as nossas Fanpages Se inscreva Lá no Youtube Se inscreva No Top Buzz Que é o novo canal Nosso lá Se inscreva Quanto mais você escrever Mais prêmios Você vai poder ganhar Aqui Temos vários Prêmios aí Guardados Aí a partir da próxima Semana Vamos estar Distribuindo Já na próxima Quem tiver inscrito Vai no Alucinados Na semana que vem Vai estar sorteando O RKC Vocês tem até terça-feira Às 10 da manhã Para se inscrever Em todos os nossos canais Que vai estar participando Quanto mais canais Mais Facebook Tudo vocês curtirem Se inscreverem Mais chances de ganhar Esses foram Nossos apoiadores Você quer Ser um apoiador Aqui nosso Entre em contato Mandamos uma proposta Temos espaço Também para Colaboradores Você quer vir Escrever no site Editar Compartilhar Ajudar a gente A fazer toda a divulgação Entre em contato Que precisamos de Compartilhadores também Né Então Galera Esses são Nossos apoiadores Quem quiser Venha fazer parte Aqui da nossa família E agradecer também Nossos parceiros Tanto a Rádio Giga Lá Com o Alex Conchal E também O Moto IGP Que está fazendo aqui Várias matérias Lá no Raio X Garage Com o Ronaldo Arrigue aí Agradecer a todo mundo E lembrar também Do nosso querido Paulo Peté Que é o nosso Cinegrafista Que está dando uma mão Enquanto ele Nos abandona Para ir lá Para o velho Continente Né Então vamos voltar Para ir para o estúdio Tchau, tchau Galera Esses são os nossos apoiadores Espero que tenham gostado Do programa de hoje Sou eu Pedro Rodrigo Aqui para o portal High Speed Para High Speed TV Sempre lembrando Curta, compartilhe E comente Até a próxima semana Tchau, tchau Galera Música Música Velocidade está no coração Da gente Velocidade está no coração Tchau Tchau Música Música Música